Olá, bem-vindos ao programa Faça Você Mesmo. Eu sou a Amanda e estou aqui convosco para vos apresentar mais um projeto. Vejam já de seguida o projeto de hoje. Legenda por Sônia Ruberti Vamos trabalhar com uns produtos que é a Marboria Tint, que dá para fazermos estes efeitos muito giros. Tem muitas formas de se aplicar. Podem ser aplicados à esponja, em pingos. Normalmente é um bocadinho ao nosso critério, mas o pincel não é o efeito mais bonito. Geralmente a esponja, a esponja quadrada, pois conforme a textura da esponja é o efeito que vai fazer na peça. Aqui, mais ou menos, este é o efeito que fica com a técnica que vamos fazer hoje. Este é o efeito que fica se for pingado. Pronto. Portanto, esta tinta pode ser aplicada diretamente sobre as superfícies não porosas, que neste caso é o que vamos fazer. Temos aqui um prato de vidro, que é uma superfície não porosa. Limpámo-lo com álcool, não precisa de mais nada. A aplicação dá-se pela frente do prato. Portanto, é um prato que vai ficar meramente decorativo, depois de impermeabilizado. Pronto. Pode ser lavado manualmente. Não tem qualquer problema, mas não convém ir à máquina. Mas pronto. É um prato que fica muito bonito numa cozinha, numa sala, em cima de uma credência. Portanto, eu aqui escolhi três cores. O azul, o preto e o prata, para fazermos o trabalho. Atenção que o preto, se a gente abrir muito, vai ficar violeta, que é o que vocês veem aqui. Foi usado só dois tons. Preto e prata. Portanto, se eu quero um tom maioritariamente azul, temos de pôr bastante mais azul. Prata, para fazer umas aberturas do trabalho em si. Preto, muito pouco chino. Preto é só para escorrecer aqui um bocadinho o tom, porque o azul tem tendência a ser um azul bem aberto. Portanto, isto não tem muito que saber. É só... Pode-se trabalhar tudo diretamente do tubo. Aqui, no nosso amigo. Pode-se aplicar logo aqui, na esponjinha. Põe aqui um bocadinho de tinta. E vamos pondo e corrigindo à medida que acharmos melhor. Portanto, agora basicamente vamos esponjar aqui um bocadinho... em toda a superfície. Conforme podem ver, já ficou super azul. Apesar de a cor ser uma cor... Todas estas cores são translúcidas. Temos que definir aqui mais ou menos um desenho. Isto basicamente agora é esponjando, dando mais cor. e no final damos um bocadinho de ativador. Agora, larga esta esponja. Pegue noutra esponja. E, com o preto, o mesmo processo. Convém não misturar as cores da esponja, porque depois vamos alterar o efeito. Um pouco preto, porque não convém muito. Como disse, são cores muito pigmentadas. Vamos lá, vou pôr aqui tudo a jeito, para que vocês conseguirem ver. Portanto, e já sabem, o preto vai abrir. Então, vamos. Vamos lá, vamos lá. um... Antequeira. A- E agora está tudo a parecer assim muito esquisitinho, muito feinho, mas não se preocupem que isto toma forma. Espeçam de não misturar com a esponja, muito importante. Eu estou a deixar esta zona aqui, que é para agora aplicar a terceira cor. Neste caso é o prata. O prata é a cor que convém mais escalhar, porque como tem partículas metálicas, depois acumulam-se um bocadinho no fundo. Portanto, estou a trabalhar com tudo aberto, não há problema, não se preocupem. Cabo e a mesma situação. Ali não se preocupem, porque a parte mais bonita destas tintas de memorizar, porque a maioria das cores do mercado até nem têm, é precisamente o facto de estas cores de terem o metálico. A maioria das tintas do mercado não têm a opção do metálico. E o metálico é que vai dar aqui a beleza ao trabalho. E aí Vou olhar para o prático e estou a pensar assim, mas isto realmente está a ficar assim um bocado para os recitos, isto não sei muito bem o que é que isto vai dar, não se preocupe. Vamos usar a quarta esponja, mas antes de usarmos a quarta esponja, vamos ter que deixar secar um pouco, um minutinho ou dois, não é preciso muito mais, para usarmos então o ativador. O ativador é que vai fazer abrir o nosso trabalho. Portanto, quarta esponja, ativador, o ativador não ponham muito porque isto é que vai abrir o vosso trabalho, ponham muito, vai abrir demais, se tirarem assim um bocadinho o excesso não te faz mal nenhum a ninguém. Portanto, agora vamos vir aqui e isto vai, vão ver, a abrir. Isto vai fazer uma mistura de cores, vai fazer uma nuança, no qual vai misturar os pratas, com os pretos, com os azuis e todo aquele trabalho que parecia um bocadinho esquisito, agora vai começando a ficar mais uniforme, porque essa é a mesma função do ativador. Como vêem, está ali a abrir umas bolhinhas, não convém pôr muito, depois põe muito, abre muita bolha ou abre as bolhas muito grandes. Pronto, isto depois já é um bocadinho ao gosto de cada um, não é? Pronto, como vêem. Depois também a forma da esponja, a forma como aplicarem o ativador, vai ser a forma como vai ficar o vosso trabalho. Depois, feito. Como vêem, está a abrir o trabalho. Tchau, tchau. E vamos repetindo estes processos, e vamos repetindo, e vamos repetindo, até obter o efeito, um efeito que vocês achem que está aprazível ao vosso olho. Neste caso, eu estou só a trabalhar ainda com o ativador. No final, eu gosto sempre de adicionar a prata. Quem gosta, quem possa gostar de ver a peça só assim. Se gostarem só assim, é só deixarem estar, aguardar mais ou menos meia hora, e depois terminam com o verniz de acabamento que eu vou mostrar de seguida. Eu, como quero, mais realce. Vou continuar aqui a trabalhar na peça. E agora, como é que eu consigo mais realce? Como forma, eu vos estava a dizer, com o nosso amigo prata. Vamos ver que a peça está a abrir. Conforme o ativador vai fazendo efeito, a peça vai ficando cada vez mais clara. E vamos, então, adicionar aqui o pranteado. Ok? Agora vamos sempre adicionar poucas quantidades cada vez, porque já temos aqui ativador, tinta sobre tinta, temos aqui uma série de fatores que depois tornam a peça... Estamos a pôr e isto está a reagir. Também não é isso que a gente pretende. Portanto, vamos dando aqui nas zonas onde tem o azul mais aberto, que eu não pretendo que ele fique tão aberto, e nessas zonas é onde vamos pôr o prata e outra coisa. Eu costumo dar o prata também toda à volta da nossa peça, que é isso que vamos fazer já, que é para também permitir alguma secagem, que é para não misturar as cores, porque o prato, se for dado por último, fica em realce. Se for-nos dando enquanto isto ainda está a se misturar, o que vai acontecer é que não há realce. Portanto, o que é que a gente agora vamos fazer para abstrair aqui um bocadinho do processo? Vamos dar, então, aqui de lado um bocadinho de prata. Ok, para aclarar aqui os bordes, já não sei o que é isso. Vamos dar a bordadura à volta. Ok. Ele está a misturar ainda. Vamos esperar mais uns minutinhos e voltamos já de seguida, então, para dar mais prata e ativador para terminarmos a peça. Conforme tinha dito, voltamos então. A peça já secou um bocadinho mais. Como podem ver, tem zonas com brilho e sem brilho. Já secou um bocadinho. Não se preocupem de deixar completamente seco, não há problema. Basta um pouco mais seco, que é para as cores não se misturarem. Pronto, vamos pôr aqui, então, a prata e eu vou, então, pondo aqui uns pontos de abertura da prata, ok? Tipo aqui, assim, vou juntando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Quanto mais agora dermos em cima da cor já aplicada, mais ele vai reagir, mais prata vai-se notar. Portanto, agora, como já aplicámos prata suficiente, e eu gosto particularmente deste efeito, mas cada um pode fazer à sua maneira. O segredo está aí, só e unicamente, é termos uma boa quantidade de tinta e depois usarmos reagente na quantidade suficiente para o trabalho abrir. portanto, nossa pecinha seca. O espeto foi este. Se não conseguirem obter um espeto que vocês gostem, não desistem, ponham mais prata, ponham mais azul, ponham mais ativador. Vocês têm um infinito tempo disponível para conseguirem refazer esta peça sem grande trabalho até obterem o vosso efeito desejado. Atenção, deixem o ativador atuar e fazer o processo de secagem todo, porque senão podem parar numa determinada altura e até achar que a peça está do vosso agrado, mas o ativador não terminou o serviço e vai continuar a atuar e depois a peça vai ficar não como vocês pretendiam, não é? Portanto, deixem também um pouco de tempo ponderado para esse efeito. Portanto, esta peça pode-se considerar como terminada. Eu vou mesmo só fazer aqui, dar-lhe aqui o pratazinho à volta, que eu já tinha aclarado por diversas vezes, vocês já tinham visto. Eu gosto sempre de, depois no final, com a tinta viva, uma esponjazinha nova, dar-lhe aqui um rebordezinho, também, que é para ficar uma peça mais viva. E para terminarmos, vamos só deixar que esta parte atue e seque e, basicamente, depois é só com o pincelzinho, com o glance, aplicarmos em toda a peça. E o resultado final é este que se apresenta. O glance não vai alterar em nada o aspecto da peça. Ele só vai mesmo proteger a peça e permitir com que nós possamos fazer algum uso dele. Por exemplo, eu tenho o meu combo fruteira, tenho várias peças decoradas com esta técnica. Uso-o como fruteira, há quem que posso usar-o por outras funções. Ele vem me permeabilizar e proteger para nos permitir uma lavagem manual. É preciso sempre ter algum cuidado com a peça. Mas também não se preocupem. Um dia que sai um pouco de tinta ou saia alguma coisa, estão sempre a tempo para voltarem a aplicar uma outra camada em cima e voltarem a decorar com outra cor. É uma peça extremamente versátil porque, na realidade, não precisam de remover nada do que já têm. Podem só adicionar. Podem decorar uma parte, deixar outra, pôr uma decoupage numa secção, na outra, aplicar isto, fazer um trabalho com o vitral sobre esta peça, por exemplo, sobre este fundo. Pronto, isto é um mundo de possibilidades e se deixam ao vosso critério. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.